São Paulo para o que diz, mais uma galera preparada e tá ali a Joyce pra realizar o primeiro salto dela. Fala aí Joyce, tudo bem? Tudo. De quem foi a ideia dessa maluquice aí? Fala aí. Do meu patrão, ele não veio. Ele não veio? É, mas é por causa do imprevisto, mas aí a gente enfrenta o Rodrigo também. Tá certo. E aí, tá preparada? Entendeu o treinamento direitinho? Bora lá então, toca aí. Eu sou o Brisa, vou levar a Joyce pra saltar de paraquedas aqui na São Paulo. Partiu, galera, vamos lá. Segura aí, cuidado, acabe isso. Vira e senta na minha frente agora. E aí, mulher. Vira e senta na minha frente. Vira e senta na minha frente. A hora que tinha pra dentro e senta na minha frente agora, hein? Não senti não, vamos lá. A volta é de paraquedas, tá vendo? Exato. A gente tá chegando na metade do caminho. A gente tá chegando na minha frente agora. Vamos mais alto, vamos mais alto aqui, né? A gente tá chegando na minha frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá chegando na minha frente. E aí, 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 Joyce, vai no final! Ainda fica segurando, foi um pouco de desligação, né? Parabéns com o salto! Fiquem embaixo daqui a pouco, valeu! Valeu! E aí, Joyce, como é que foi? Maravilhoso, eu quero pular de novo! Toca aqui, nem tira o equipamento, então fica pronta! Foi o primeiro dela, 4 mil metros a 200 por hora, valeu, Joyce! Valeu!